A equipe do grupo especializado em prevenção motorizada é a GEPMOR, hein? Teve apreensão, dois rapazes, um de 21 e o outro de 25 anos, foram apreendidos, suspeitos de tráfico de drogas. Nós vamos lá pro... fazia tempo que não falávamos do bairro José Carlos, aqui no plantão, hein? Fazia tempo que não aparecia aqui. Zona Leste, isso aí foi na noite da última sexta-feira. E olha só, né? De acordo com a polícia militar, suspeitos foram abordados. Aquele patrulhamento de rotina ali na Coronel Vigílio Silva, pouco acima ali do bairro José Carlos. Segundo a polícia militar, os dois homens estavam em uma moto com placas de campestre. Eles iriam pegar droga na rua Campestre, por coincidência. A rua Campestre é do outro lado, já indo ali pro Jardim dos Estados, Santa Rosália, ali no bairro Santana. E segundo eles, eles levariam a droga até a Serra do Selado. Por esse frete, eles receberiam 500 reais. Pra que colocar tanto campestre assim na história? Não é isso? Com suspeitos, foram apreendidos na imagem, você vê 300 gramas de cocaína, mas aquilo é muita cocaína, hein? Isso aí, vou falar uma coisa. Pablo Escobar revirou no caixão nesse momento, lá na Colômbia. 300 gramas de cocaína. Aliás, eu vou viajar pra Colômbia, você tá sabendo? Novembro agora, tô indo pra Colômbia. Vou fazer o tour lá na Colômbia. 300 gramas de cocaína, 150 reais em dinheiro e dois celulares também. Os suspeitos foram presos e conduzidos à delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado do Detran. Deu ruim aí pra galera do frete. Ganharam o frete, de qualquer forma. Só que eles não pagaram, né? Nem receberam. Nós pagamos o frete que eles foram lá pra delegacia.